Aos 78 anos, seu Benedito continua exercendo a cidadania com muito entusiasmo. Ele conta que há 42 anos exerce a função de mesário nos pleitos eleitorais. A escola onde atua é Eunice das Chagas, no bairro Pacoval. O aposentado fala do orgulho em poder ajudar na democracia do país. Eu gosto de fazer. É como eu falei para você, eu sou brasileiro, brasileiro é teimoso, nunca desiste. Então, eu acho bom trabalhar para a nação, para o meu país, se todo mundo, todo jovem, tanto homem como mulher, se pensassem que o nosso país precisa de pessoas capacitadas para desenvolver este país, nós teríamos um país muito mais elevado, melhor situação financeira, todo tipo de bondade nós teríamos no nosso país. Educação, saúde, segurança pública, pelos jovens e pelas pessoas que têm vontade de trabalhar por este país. Mesmo não sendo obrigado a votar, o aposentado faz questão de exercer seu direito. E foi às urnas contribuir com o voto. Ele fala da importância que todos têm na escolha dos representantes políticos. Eu passo para os jovens, para as pessoas que me assistem através da televisão e me ouvir através do rádio, que é benéfico ajudar o nosso país a desenvolver. E quem disse que seu Benedito pensa em encerrar sua contribuição nos pleitos eleitorais? Ele afirma que enquanto estiver força e disposição, estará contribuindo como mesário. Pretendo até a força aguentar. Enquanto eu puder fazer, eu faço. Porque a vida é só esta. Então nós vamos arranjar, ajudar o Brasil a crescer e desenvolver com o que pudermos fazer. Música 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 Tchau, tchau.